Você tá vendo, dá pra desgrudar da frente da tela da TV que o Mineiro vê, nem um segundo uma notícia atrás da outra e olha essa. Uma mulher e dois homens foram presos na noite de sexta-feira, gente, por ocultar um cadáver. É isso mesmo, esse caso aconteceu em São João del Rey. Quem já tá com essa notícia aqui, ó, na ponta da agulha é o Ramon. ...sigundo a polícia civil, dois homens e uma mulher foram presos em São João del Rey pelo crime de ocultação de cadáver. Desses três envolvidos, dois deles são funcionários da UPA de São João del Rey. O corpo da vítima foi encontrado no terreiro da casa de um desses suspeitos. A polícia informou pra gente que a morte dessa vítima teria acontecido no começo da semana passada, Boer. Olha só você com as imagens ali dessa situação. Um caso grave, gente, ocultação de cadáver, né? Esse corpo foi encontrado ali na sexta-feira. Uma mulher e dois homens foram presos nessa situação. E, é claro, a gente quer saber o desfecho dessa história. Isso você acompanha aqui com a gente, na tela da TV que o Mineiro vê. Ramon, você tem mais informações sobre isso? Mais uma informação sobre esse caso. A polícia civil vai fazer uma coletiva de imprensa hoje à tarde pra divulgar mais detalhes. É pra gente saber direitinho quem era essa vítima, quem são esses suspeitos também. A gente mostra tudo aqui no alerta, viu? Tá certo, então vai ter informações divulgadas pela polícia hoje. Você sabe, pra ficar informado de tudo certinho, é só seguir acompanhando a gente aqui.